Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubignac e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu organizo os pedidos dos meus clientes e envio para eles. Primeiro eu já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aqui tem sempre novidades desse mundo de smartwatches importados da China. Não esquecendo que aqui embaixo na descrição do vídeo também tem o link para o nosso grupinho no Telegram. Então, bora para o vídeo. Eu gosto sempre de manter uma característica minha nos relógios que eu vou entregar para os meus clientes. Aqui eu vou embalar, vou fechar um pedidinho que eu vendi um D20 no rosa e um D20 no preto, vão para a mesma pessoa. O primeiro ponto que eu fiz, que eu acho muito legal, indico vocês que tem lojinha a fazer também, é essas tags adesivas para vocês colarem na caixinha. Isso vai dar um ar mais personalizado e vai deixar a cara da sua lojinha. Aqui então, ó, é o nome da minha lojinha. É muito baratinho mandar fazer isso daqui na gráfica, eu acho que eu paguei 20 reais em 100 unidades. Mas se você tem uma impressora bacana aí em casa, é só ir na papelaria e comprar esse papel adesivo e você pode imprimir em casa mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou separar os meus relógios para mandar para os clientes é testar a bateria, se eles estão ligando. Até porque eu nunca mando relógio sem testar. Quando chega o pedido da China, eu já abro tudo e confiro um por um. Só que às vezes fica uns dias aqui parado até vender e acaba drenando a bateria, a bateria acaba. Ó, esse daqui eu já vi que está ligando e está carregado certinho. Então, eu nunca mando para o cliente sem testar e sem confirmar se ele está ligando aqui tudo certinho. Agora, eu vou conferir esse rosa. Rosa também está ligando, tudo certinho. Então, eu já sei que está tudo ok. Então, feito isso, eu vou pegar a minha tagzinha e vou colar na caixa mesmo. Para dar um ar mais de personalizado, de um produto mais personalizado. Então, colei meu adesivinho nessa. Vou colar meu adesivinho nessa daqui também, que está um pouquinho apertadinho. Eu não quero tampar aqui o relógio. Bom, eu resolvi colar aqui atrás mesmo, porque se eu colasse aqui na frente, ia tampar aqui o desenho do relógio. Eu não queria deixar ele escondido. Então, eu colei aqui atrás mesmo. Outra coisa que eu fiz e que eu acho muito legal vocês fazerem também para mandar junto com os relógios. Já que o manual dele é todo ou inglês e chinês, eu fiz esse pequeno manualzinho. Na verdade, não é bem o manual. Aqui ele fala as funções, fala um pouco sobre o aplicativo e principalmente essas informações aqui embaixo. O que pode, o que não pode. Explicando que ele não é a prova d'água, apenas resistente. Explicando que eu faço trocas apenas por defeitos de fabricação. Informando o conteúdo da embalagem. Enfim, é uma explicadinha assim meio por cima de como que funciona o relógio. Isso também já dá uma cara mais apresentável, mais personalizada ao seu produto. Eu só dobro aqui o papelzinho e coloco junto com o manual que já vem ali junto com ele na caixinha. Então, vai como se fosse o meu manual. Aqui tem o meu arrobinha do meu Instagram, da minha lojinha. E coloco aqui junto com o manualzinho do fabricante. Mesma coisa com esse daqui da caixinha. Feito isso, já que esses dois relógios vão para o mesmo cliente, para a mesma pessoa. Eu comprei na loja de distribuidora de embalagem. Essas embalagens aqui, ele é um plastiquinho. Que você destaca essa parte aqui, esse adesivinho. Tem um adesivinho para fechar. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar melhor aqui para vocês. Antes de embalar e colocar os relógios aqui, eu também tenho meu cartão de visitas. Eu sempre gosto de incluir os cartões de visita junto com os meus relógios dentro dessa embalagem. É claro que não podia faltar aquele agradinho para o cliente. Já coloco umas balinhas e monto um pacotão aqui. Um kit smartwatch. Então, como que ficou aqui a minha embalagem? Os relógios. O pedidinho da cliente vai junto com os cartões de visita. E com umas balinhas de mimo para o meu cliente. Então, esse plástico aqui, essa embalagem é muito prática. Porque é só destacar aqui em cima e fechar. Está pronto o meu pedidinho para entregar para o meu cliente. Eu tenho mais um pedido aqui para eu embalar. Dessa vez é um X7 prata. Com uma fuceira milanesa preta. Só que eu já conferi aqui e ele está sem bateria. E como eu disse, eu gosto de mandar eles carregados para o cliente poder conferir até na hora que eu estou entregando. Que o relógio está funcionando certinho. Esse daqui está sem carga. Então, eu vou dar uma carga nele completa para eu estar mandando ele para o meu cliente. Então, é isso. Eu já dei uma carga nele. Já vi que ele está funcionando aqui tudo certinho. Vou montar aqui novamente ele na caixinha. Carregador. E agora que eu já sei que está tudo certo com o meu X7, vou colar a minha tagzinha. Nesse caso, na pulseira, eu não vou colar porque nem tem espaço aqui. Não vai ficar muito bom porque ele tem esse relevo. Então, eu só vou embalar mesmo aqui junto com o relógio. Peguei minha embalagem. Um cartãozinho de visita. E algumas balinhas para colocar tudo aqui junto. E então, ficou dessa forma aqui, esse kitzinho para essa cliente. Para você que é revendedor, eu acho muito importante você incluir a sua logo, a sua marca, a sua assinatura nos produtos que você está revendendo. Além, é claro, de um mimo, um agradinho para o cliente, sempre vai fazer a diferença. E eu tenho certeza que ele vai lembrar de você para indicar para os amigos, principalmente por prestar um bom atendimento e uma excelente apresentação na hora da entrega do produto. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.